Você sabe que precisa agradecer. Você já deve ter visto milhares de vídeos, comentários ou pessoas falando da importância do sentimento de gratidão. Beleza, como agradecer por coisas ruins? Como agradecer por uma doença, por exemplo? Como agradecer por um problema financeiro? O que fazer? Porque daqui a pouco você pode estar pensando, tá, mas isso é maluquice, como é que eu vou agradecer por coisas ruins? E nesse vídeo eu quero falar pra você de uma outra visão que você pode ter acerca dos seus problemas e que sim, eles se tornam motivos pra você agradecer. E eu não tô maluca não, não tô doida não. Eu vou te explicar como que a terapia holística me ajudou a entender esses processos e como você pode ajudar o seu constante que também pode estar revoltado muitas vezes e pensando, tá, mas eu não vou fazer esse tal exercício da gratidão aí que você tá me dizendo porque não faz sentido, eu tô passando por um problema, eu tô vivendo uma situação ruim, como é que eu vou agradecer por isso? E eu resolvi falar disso nesse vídeo porque a gente recebeu essa semana uma pergunta exatamente falando disso. A pessoa questionava, tá, como que eu faço? Como assim? Agradecer por coisas ruins, por uma doença, por exemplo? E aí eu vou te falar qual foi a resposta que eu e meu suporte demos pra essa pessoa que veio a pergunta por e-mail e certamente entender também a questão da mecânica do cérebro e compreender como que isso funciona na prática vai te ajudar pra que você sim continue alimentando o sentimento de gratidão mesmo nos momentos difíceis. Olha só, o nosso cérebro ele é muito inteligente e o que ele procura fazer sempre é poupar energia então tudo aquilo que se torna habitual, tudo aquilo que você faz diariamente, tudo aquilo que já meio que virou meio que no piloto automático na sua vida diária ele costuma fazer o mesmo caminho dentro do cérebro, tá? Vou explicar grosso modo, não vou entrar na parte científica porque senão vai complicar a sua vida e a gente quer ser prático nesse vídeo. Então assim, tudo que você costuma fazer sempre do mesmo jeito é difícil pro cérebro mudar sem esforço porque ele não quer que você se esforce, ele quer que você tenha o mínimo de trabalho possível, digamos assim, tá? Então quando algo ruim acontece, por exemplo, você fica doente e você tem sempre o mesmo comportamento a tendência, se você fica mal, se você se entrega, se você muitas vezes faz mais do que é com a doença ou quer aproveitar pra chamar a atenção da família quando tá doente, quer uma atenção extra você sempre vai ter a tendência de fazer isso, ok? E é claro que quando você tá numa situação ruim, você não vai agradecer pelo lado ruim, pelo lado negativo da situação não é pra agradecer pela doença, mas tem um segredinho aí ao invés de você dar foco para o problema, para a doença, para a situação ruim você vai mudar a temática da coisa e aí você vai começar a ver o lado positivo que existe aí e isso é um desafio porque você vai ter que mudar o caminho que o seu cérebro faz ele não vai mais levar você a ter aquelas atitudes ser daquele jeito, ter aquele comportamento mas você vai ter que se esforçar sim num primeiro momento para mostrar para o seu cérebro que existem outros caminhos e que se você tá doente, por exemplo qual é o aprendizado que essa doença tá te trazendo nesse momento? Como que a doença pode te ajudar em algum ponto que você não tá vendo muitas vezes? Entende? Então toda vez que uma situação negativa acontece e que você precisa alimentar os sentimentos de gratidão fazer os seus exercícios diários de mentalização veja um outro lado da situação Quer ver um exemplo? Esses dias nós távamos conversando aqui na verdade não foi aqui no escritório a gente tava fazendo várias viagens, eu e meu editor de vídeos e aí a gente começou a conversar sobre algumas situações da vida ele começou a me contar uma situação que ele sofreu um acidente um tempo atrás e tal e eu comecei a contar também de um acidente que eu sofri quando eu tinha 27 anos eu fiz 27 anos e eu acho que eu tava... eu acho não, tenho certeza que eu tava mudando um ciclo muito importante na minha vida eu faço aniversário em dezembro em janeiro eu me acidentei eu fiquei sem freio e eu desci ladeira abaixo assim sem controle no jipe, né? eu tava dirigindo o jipe do meu marido inclusive eu tenho que contar uma história muito engraçada do jipe que eu sempre esqueço mas eu vou incluir aqui num vídeo eu não vou desfocar muito agora mas eu tenho que contar qual foi o meu primeiro presente que eu ganhei do meu marido que na época era meu namorado então eu tava indo com as crianças de jipe a gente tava andando no campo assim nós tínhamos um almoço e eu fui descer e quando eu desci eu fiquei totalmente sem freio cheio de criança não mas tinha umas 3, 4 crianças dentro do jipe e foi um desespero total porque em um segundo eu tive que pensar em todas as possibilidades pra parar o jipe e o que eu pensei em fazer foi dar com o jipe numa árvore porque eu pensei que as outras possibilidades poderiam ser muito piores se eu desse uma ré e voltasse eu poderia perder o controle e o jipe descer de ré porque eu não sabia o que tava acontecendo por que eu tava sem freio se eu trepasse num barranco o jipe poderia capotar se eu batesse nos outros cascos tinha umas outras caminhonetes lá embaixo os vidros iam quebrar e a gente ia se machucar tudo todo mundo ia se machucar e eu pensei a alternativa mais rápida, fácil e prática é bater numa árvore e foi o que eu fiz eu deixei o jipe ir pra uma árvore larguei tudo e deixei ele ir só mirei e realmente depois todo mundo analisando o caso viu que era a melhor saída pra aquele momento graças a Deus eu fui a que mais me machuquei e hoje eu não tenho quase marca nenhuma eu tenho uma marca aqui só que eu bati os óculos na direção machuquei o nariz cortei embaixo mas não foi nada grave graças a Deus não tive nenhuma lesão grave e as crianças também se machucaram muito pouco ninguém se machucou gravemente mas foi um susto agora eu digo pra você eu poderia estar até hoje sofrendo por causa desse acidente porque as crianças sabe o que eu fiz? eu usei essa experiência pra falar pra desenvolver um capítulo inteiro do meu livro na época que não tinha aquele capítulo no livro eu não conto o acidente no livro mas foi por causa do acidente que eu desenvolvi se eu não me engano é o segundo ou terceiro capítulo do livro que eu falo sobre escolhas sobre você saber fazer as melhores escolhas então se não fosse o acidente eu não teria desenvolvido o capítulo e depois eu tive outras transformações na minha vida que se não fosse o acidente eu acho que eu não teria tomado as decisões que eu tomei então sempre vai existir sempre, tá? vai existir o lado bom de uma situação ruim e é por ela que você tem que agradecer beleza? oriente seus constantes e se oriente pra sempre agradecer pelo lado positivo das coisas porque aí você muda a sua ótica e as coisas começam a mudar e acontecer de forma diferente e geralmente do jeito que você espera do jeito que você quer beleza? se você gostou desse vídeo compartilha ele com mais pessoas marque pessoas que você sente que você sabe que vai ajudar com essa mensagem e se você ainda não acessou o meu ebook aqui em cima ou abaixo na descrição tem um link clica nesse link pra você receber dicas é quase como uma ficha de atendimento com dicas das perguntas pra se fazer no primeiro atendimento e dicas pra você orientar os seus constantes e essa dica vai servir pra você também porque são dicas de proteção energética tá bom? e também quero te dizer que se você ainda não se inscrever no meu canal se inscreva lá no YouTube pra continuar acompanhando meu trabalho por lá também e a gente se vê por aí aqui no Facebook lá no YouTube ou aqui no YouTube ou lá no Facebook não sei onde você vai ver esse vídeo e eu espero você então amanhã no próximo vídeo um grande beijo e até lá e até lá no YouTube e aí no YouTube